Boa, gente boa! No oitavo dia, acordamos às 4 horas da manhã felizes da vida para enfrentar uma temperatura de menos 15 graus. Tudo isso para ir conhecer os Geysers Itáquio. A primeira coisa que fiz quando cheguei foi aquecer as mãos em uma fumarola. Os Geysers ficam a mais de uma hora em São Pedro de Atacama, a 4.300 metros acima do nível do mar. Tínhamos a opção de pagar em de van, mas claro que não iríamos perder a oportunidade de enfrentar um desafio, ainda mais de moto, é ele. Estamos aqui nos Geysers Itáquio. Botamos muita roupa, porém só na maior cena de atitude. Não dá para caminhar muito que cansa. Estamos a 4.300 metros. É muito interessante. A paisagem é muito linda. Depois vamos tomar um banho de água caliente. A lua está linda também. A grosso modo, podemos dizer que os Geysers ocorrem quando a água de rios subterrâneos encostam em rochas quentes de lava vulcânica, fazendo com que essa água, junto com alguns outros gases, evapore e seja jogada para cima, abrindo fissuras no solo. E no início da manhã, que conseguimos melhor testemunhar. Descemos então até o camping e durante o caminho, novamente, nos deslumbramos grandíssimas paisagens. Na tarde, fomos até as cavernas do sal. Vale da luna. As cavernas não têm terra. As cavernas começam a ter teto. Vamos aqui, na caverna de sal. Engatinhando uma passada em algo. É sal, mas é uma pedra. Seguimos pelo Vale da Luna até o ponto mais alto. Onde conseguimos tirar lindíssimas portas do pôr do sol. Vamos lá, galera! Inscrevam-se no canal e recebam as atualizações. Curtam, comentem e compartilhem. Assistam a playlist Moto Desert Adventure desde a partida. Estão, inclusive, com Closed Caption agora. Enquanto não é lançado, vejam uma prévia do próximo vídeo. Entrando na Bolívia. Grande abraço! Primeiro tomo que levamos em viagem. Falaram que ontem estava nevando a 5.000 metros de altitude, 5.033.